Esse aqui é o melhor sistema de mira para espingarda quando o objetivo é defesa, e eu vou explicar o porquê. Então, se você, assim como eu, é entusiasta de espingarda para defesa residencial, fica aqui porque esse vídeo é pra você. Antes de tudo, vou mostrar pra vocês aqui que a arma segura pra manuseio, né, não tem cartucho no tubo, não tem cartucho na câmara. Vou trabalhar com ela aberta aqui, pra garantir uma segurança a mais, então vamos lá. Primeiro, né, essa massa de mira, né, como ela funciona, em que ela consiste. Se a gente consegue mostrar aqui pra vocês, o detalhe. Ela é bem comprida, né, se a gente for comparar com o que tem normalmente, as armas. E o ponto dela é bem destacado. Olha aí o detalhe. Ele, ela é fibra ótica no centro, e ele tem esse anel de trítio ao redor. O que à noite, né, na situação de baixa luminosidade, vai auxiliar bem. Não é o trítio da melhor qualidade, aquele trítio que acende, né, como a gente vê alguns aí. Mas ele funciona bem, com premissão. Então, né, uma arma dessa, caso eu precise fazer um engajamento rápido, ela vai destacar logo, diferente de outros sistemas. Quando a gente fala de outros sistemas, o que é que se tem? A gente tem aquele sistema mais tradicional, né, que essa arma vem originalmente equipada. Que é só um pontinho, né, ali em cima do pano. Eu vou tentar colocar aqui no detalhe, pra vocês visualizarem. Mas ele é só um ponto, ali em cima, que funciona, mas ele, por ser pequeno, ele não destaca tanto. Ele normalmente é de metal, metal dourado, não destaca tanto. Outro sistema bem comum, é o sistema de alce-massa, que vem equipando as militares na versão full, por exemplo. Pra o tiro de precisão, funciona bem quando a gente quer um tiro mais longo, principalmente utilizando balote. Mas, pra realidade de defesa, onde os tiros são mais curtos e mais rápidos, dificilmente a gente vai ter tempo de engajar um alce-massa. Um tiro, por exemplo, de 20 metros, né, e até porque, mais uma vez, na minha opinião, não tem vantagem em você utilizar balote, né, pra defesa, nessas circunstâncias. Já que a maior vantagem da 12 é justamente você ter essa dispersão da chumbada, né, facilitando um acerto em tiros a média distância. Mais especificamente sobre a alce-massa da military, né. Quem já operou aqui, não sei se notou, né, mas eu, pelo menos, eu tive essa impressão, né, esse problema. O túnel de proteção da massa de mira, ele confunde com a massa, né, como a massa é toda preta também, e as dimensões são parecidas, então, às vezes, a gente engaja, ao invés de estar engajando a alça de mira na massa, está engajando na aba lateral do túnel. Então, num tiro rápido, às vezes, a alça de mira confunde. Então, pra mim, não funciona bem. É lógico, pra um tiro cá, uma distância, beleza, mas pra um tiro que essa arma se propõe, pra mim, eu descartaria. Outro sistema, né, que é basicamente esse daqui, enfim, o de massa, é o da massa de mira de fibra ótica, só que menor, numa dimensão menor, tanto em espessura quanto em comprimento. Uma das vantagens aqui dessa massa de mira mais comprida é porque ela tem mais área pra pegar luz, né, então ela acende bem, ela destaca muito bem, se eu comparar com uma massa de mira pequena ou que ela seja toda tampada. Você pode ver que ela aqui, ela tem essas várias aberturas, né, a maior parte dela é exposta pra justamente captar mais luz e brilhar mais, vamos dizer assim. Mas tem aquelas pequenas também, né, recentemente eu gravei uma Osberg em 1930, que quem viu o vídeo deve ter percebido, que a massa de mira dela era bem pequena, era de fibra, em cor vermelha, mas bem pequena. Então, né, funcionava, mas o engajamento não era tão rápido quanto esse daqui. Um outro sistema que eu também gosto muito, né, inclusive quem acompanhou os primeiros vídeos meus com essa espingarda aqui, viu que eu utilizava headdots nela, né, ou seja, aquela mira eletrônica em cima e que é um show, né, realmente o engajamento é muito rápido, né, por ela ser um pouco mais elevada, você não precisa abaixar tanto a cabeça pra fazer a visada e funcionava muito bem, né, eu inclusive usei algumas miras eletrônicas nessa arma aqui, alguns headdots, mas uma coisa me incomodava, né, um, eu depender de baterias ali, já aconteceu de, enfim, deixar aquele headdot e esquecer ele ligado, ele não tinha um sistema de desligar automático, terminava gastando a bateria, quando eu ia usar, zero, né, só tinha a tela ali sem nenhuma referência. E outro inconveniente também é que pra mim tava deixando muito volumoso, né, ela ficava, o último headdot que eu usei aqui era um Vector, excelente headdot, né, foi um dos poucos que aguentou muito tempo, né, muitos disparos nessa arma aqui, inclusive ele ainda tá muito bom, né, ainda aguenta, tá guardado, mas ele dava muito volume, então ali me incomodava, principalmente quando eu ia fazer alguma transição de arma, né, às vezes enroscava na bandoleira, e eu acho que a arma de defesa, ela tem que ter o mínimo de coisa pra dar errado numa hora de necessidade. Então, eu fui buscar sistemas que, é, que atendessem a essa demanda, né, de funcionar bem, pra um rápido engajamento, mas que não desse um volume a mais, ou que eu não dependesse de baterias. E esse daqui foi o que funcionou melhor pra mim até agora. Mas antes da gente seguir, né, se o que eu falei até agora valeu a pena, então, deixa o like no vídeo, mas se você não for inscrito, se inscreve no canal, né, sua inscrição é muito importante pra gente. Comenta, né, se o que eu falei até agora faz sentido pra você, se você concorda, ou então, deixa aí nos comentários o que é que você acha, né, desse sistema de contaria que eu falei até agora. Tranquilo? Então, dito isso, vamos seguindo, vamos lá. Então, dito tudo isso, por que eu escolhi esse sistema, né? Por vários motivos já falados aqui, é, principalmente, pela simplicidade dele, né, tanto na instalação, ele é um sistema que ele é fácil de instalar, ele é preso apenas por cola, né, uma fita 3M que já vem nele, então, tá aqui, já tá em muito disparo e nem descolou, nem se mexeu. É, caso descole, bota outra fita 3M, mas a que vem nela, extrema qualidade, lógico. Tem que fazer uma boa instalação. É, e pela velocidade, né, pela praticidade do engajamento, né, é um AMI, quem atira com essa arma aqui fala? É um dos melhores sistemas que já atirou, principalmente quando a gente vai pra um tiro mais rápido, pelo menos pensando na realidade de defesa. Não sei se no esporte, né, que é prática short, né, esse aqui seria interessante, eu acredito que sim. Mas, pra defesa, até agora foi o que eu achei mais interessante. Mas é isso, né, deixa aí nos comentários o que é que você achou desse sistema, se você colocaria na sua arma, ou não, se prefere o tradicional, prefere red-rot ou alço massa, deixa aí nos comentários e vamos pra frente. Que foi o MT-Mag, um abraço, até mais!